Em primeiro lugar, muito obrigado à Rifa por este convite e por me dar este pouco, esta antena aberta aqui. O meu alemão é nulo basicamente, portanto as minhas palavras serão em inglês. Nós precisamos de nossa ajuda, precisamos de suporte para passar estes momentos difíceis. Em segundo lugar, agradecer ao Sr. Passos Coelho, Ministro, Primeiro-Ministro, o que é que seja o título que ele queira, ou o amigo Passos, como é conhecido atualmente. Obrigado pelo Conselho de Imigração, realmente é muito melhor cá fora do que lá dentro. Exatamente, aqui em Berlim é que nós vemos o quão mal Portugal está. Ele tem razão, o passaporte já está tirado, é só por sair de Portugal, como já fizeram muitos milhares, e como fazem atualmente, e como nós fizemos anteriormente, os nossos pais, os nossos avós, quando saíram para Luxemburgo, para a França, para a Suíça, nós agora também descobrimos novos mundos, e felizmente eles acolhem-nos com outro sorriso e com outra vontade. Dê-me aqui um pequeno texto para ler, e eu vou lê-lo com a maior convicção que tenho neste desmento. Impossível é não viver. Se quiserem convencer-me que é impossível, diz-lhes que é impossível é ficar escalado. Impossível é não ter esforço. O que é direito de viver? Acreditamos nessa certeza, com todas as forças do nosso corpo, e, mais ainda, com todas as forças da nossa vontade. Viver é um verbo enorme ao longo, e acreditamos em todo o seu tamanho. Não prescindimos de um único passo do seu nosso caminho. Sabemos bem que é inútil resmungar contra o ecrã do telejornal. O vidro não responde. Por isso, temos outros planos, temos outras vozes, temos outra voz, desculpem, tantas vozes. Temos rosto, tantos rostos. As ruas, aonde receber-nos, serão pequenas para nós. Sabemos formar marés, correntes. Sabemos também que nunca nos foi oferecido nada. Cada conquista foi ganho a milímetro a milímetro. Antes de estar à vista de toda a gente, prática e concreta, era sempre impossível. Mas viver é acreditar. Temos direto à esperança. Esta vida pertence-nos. Além disso, é magnífico estragar a festa aos poderosos. É divertido, saudável, faz bem à pele. Quando eles pensam que já nos distribuíram um lugar, que já está tudo decidido, que nos compraram com falinhas mansas e autoplantes, mostramos que sabemos gritar. Envergonhamos-nos como as crianças de 5 anos envergonham os pais naquele supermercado. Com a diferença grande de não sermos crianças de 5 anos, e com a diferença imensa de eles não serem nossos pais, porque os nossos pais, há quase 4 décadas atrás, tiveram a que liberar-se dos pais, ou pelo menos tentaram. O único impossível é o nosso lugarmos que não somos capazes de construir. Temos mãos e um número sem fim de habilidades que podemos fazer com elas. E um desses truques é deixá-las cair ao longo do corpo, guardá-las nos bolsos, estendê-las à caridade. Por isso, não vamos pedir, vamos exigir. Havamos de repetir as vezes que forem necessárias. Temos o direito a viver. Nunca duvidamos de que somos muito maiores do que o nosso currículo. O nosso tempo não é um contrato a prazo. Não há filhos verdes capazes de contabilizar aquilo que valemos. Vida, se nos estás a ouvir, sabe que caminhamos na tua direção. A nossa liberdade cresce ao acreditar-nos e nós crescemos com ela. Se tu, vida, cresces também. Se quiserem convencer, vida, de que é impossível, diz-lhes que vamos todos em teu resgate. Faremos o que for preciso e diz-lhes que é impossível é negarem-te, camuflarem-te com números. Diz-lhes que é impossível manteres vós. Um desejo de José Luís Peixoto em Arraso. Inhalo. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.